Pessoal, é o seguinte, para quem achava que a partir de janeiro automaticamente com a mudança de governo o Auxílio Brasil passaria a se chamar Bolsa Família, está bem enganado. Lula terá que editar uma medida provisória alterando o nome do Auxílio Brasil para Bolsa Família novamente. Veja só as informações e como isso deve ocorrer. Olha só, o presidente eleito Lula precisará de um projeto de lei para reestruturar o Auxílio Brasil e consequentemente alterar o nome do programa social, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Criado pela lei de 29 de dezembro de 2021, a concessão do benefício passou por mudanças no governo atual do presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas alterações foi o nome do programa. Anteriormente, no governo Lula, o Bolsa Família foi criado pela lei de 9 de janeiro de 2004. A regulamentação das características do programa, se sofrer alterações, poderá ser feita por decreto, mecanismo rápido e de competência do presidente. Porém, os nomes dos benefícios e suas designações vêm na lei. O governo eleito, então, precisa editar uma medida provisória no início de janeiro, alterando ou revogando a lei atual. Depois disso, é necessário concentrar os esforços no Congresso Nacional para aprovar por maioria, simples, o novo texto. Bom, é claro que isso não é uma preocupação tão grande, até porque todos os beneficiários querem apenas o valor, né? Independente do nome que seja, todos querem receber todos os meses, tá certo? Está praticamente garantido, já chegando no fim, a PEC da transição, que vai garantir os R$ 600,00 aí, de forma permanente para os beneficiários. E, no momento, também vai garantir os R$ 150,00 adicional por cada criança de até 6 anos de idade. A PEC foi aprovada já no Senado e deve passar pela Câmara muito em breve, mas a garantia que tudo será aprovado é questão de dias, tá certo, pessoal? Pessoal, lembrando que o recesso parlamentar começa no dia 15 de dezembro, ou seja, os deputados têm para votar esse texto da PEC da transição até o dia 15 de dezembro, e depois não tem mais tempo esse ano. É claro que isso será votado nesta próxima semana, porque isso é muito importante para garantir os R$ 600,00 para todos os beneficiários do Auxílio Brasil, provavelmente já com o nome de Bolsa Família, tá certo, pessoal? Então é isso, até o nosso próximo vídeo.